A mina é muito e roots, a boca é muito e truques Falar de zona fica danger, pa mó de putz Felicidade te circula, pa mó ca jubes Jovei co quenha co talida, pouca diz e ludo Baixada na minha zona, rapá co atitude Nova gera juventude, abre porta, pôr e scube O do que ele com o tempo hoje, um tropa verdadeiro No meio de vinte soja, não sabe foda Mã mano que se foda, pa mó tropa Que é tropa que recebe tipo nota Tropa que é tropa, te pergunta pa bucota Família moca estante, a saudade tipo broda Atitudes pequeno a ti acumulado vira forte Dentro de minha brossi, ma bala dentro xotti Junto cunha brossi, ma bofe o que toque Se parla do que te dá, cio mano o dia com noti Luta cua minuta bebe, nunca me se complica Mã tem munt de tropa que crena a posição dentro do street Na corrida minha mano, ti quem corta a meta Na street um bespain, na corpus te dos direta Festa um trastoto, que te dá pa parambé com a foto Na facebook, pa que as puta ba comenta Depois de som, Kátia bada o outro gera Vergonha na rosteca tem, fora brincadeira Ó Kátia, tá de ouvir? Fora Kátia, fala sério Manda no bloco não, Kátia, manda no bloco aí Manda no bloco Não, diz lá, diz lá, não vira, não apanhei mo Não, vira, vira, tens de dizer Diz, baixada, por favor É, baixada o caralho Kátia que vindo De quarta pa terceira, terceira pa segunda Pneu santa de rapa, cuidado por rotunda Polo de lado, sem medo, ave maria, cruz credo De aborreza, dez, dez, pa bucababa, cemitério Rotina louca vida É fácil campanilha, é foda, há tia um saída Mas sim caiu, não trabida, é garantido Não sabe, mano, as life estão fodido E dentro de polícia, conhecido, pa bandido Tinha um verde conta de artigo, o acusado gargubido Bofico, ganha, perangha, põe dentro do presídio Não, não tá rola, maré, tá subi, deixe Bebida, estou atento, minha corpo, mano, não custa o olho afixi E as horas quinta, Flávio, tudo aquilo que não tá sentindo E amizade verdadeira, mano, nunca pode fingir E na minha zona, Flávio, não me está seguro Habitante de baixada, desde tempo, coca burro História é muito grande, tem que fazer um resumo Desde tempo de caixa baixa, ambientes, muito fumo Chira-chicho, minha mano, chira-chicho a lina Luminas cap dentro, carro, pouco, gasolina Se encosta dentro, zona na boa, boca de liga Com pergunta onde quem está, pergunta se está dentro, via Vamos, xibanga, está sucuta Todo dia mais um luta, firmeza, põe minha mano, ma A dica é curta Se leve, bota, bebe Se fuma, bota, fuma Se que, buflão Depois, mudando a mão para a muka Com casa incluído Não dá para duro com menina Porta mama, de maneira que não faz vídeo Buflão, mantém tudo aquilo que é preciso Budão, concedio Budão, aviso Palavras da gordura, não tem que ganhar mais juízo Farto, pensa nisso Mantém cabeça, rixo Pega, descarrega Mano, descarrega, rixo Pega, descarrega Mano, descarrega, rixo Descarrega Pega, descarrega Pega, descarrega